Olá alunos de Geostatística, eu sou o professor Luiz Paulo e nesse terceiro vídeo nós vamos ver como fazer um gráfico de distribuição acumulada empírica que foi apresentado nas páginas 6 a 8 da aula 5 extra. Para não confundir, nós temos a aula 5 que faz parte do livro texto, que são 10 aulas ou 10 capítulos, e um anexo que foi distribuído depois, que são as aulas extras. Então a aula 5 extra é toda a parte computacional relativa às aulas 1 a 5 normais. Essa aula vai ser bem simples, bem curtinha, então nós temos aí a console do R, o ambiente de trabalho do R, e nós vamos no nosso editor de textos, que é o Notepad, como a gente já havia apresentado na aula anterior, aonde a gente tem um programa que vai permitir fazer o gráfico da distribuição acumulada empírica, que foi apresentado na nossa aula 4 do livro texto. Então a primeira linha é para definir o subdiretório, onde estão os dados, os dados, a segunda linha a gente está lendo no formato de tabela e chamando de Amazon, na terceira linha a gente vai pegar a terceira coluna dessa tabela, que contém as temperaturas de uma região da Amazônia durante uma década. E a quarta linha é simplesmente plotando o gráfico da distribuição acumulada empírica, que é calculado por essa função ECDF, que é um acrônimo da denominação em inglês Empirical Cumulative Distribution Function. Então, como fizemos da outra vez, eu vou copiar esse programa, voltar na console do R, colar, e a execução obtendo esse gráfico, que é o gráfico da distribuição acumulada empírica. Então, vocês têm no eixo X as temperaturas, estão multiplicadas por 10 em graus centígrados, estão multiplicadas por 10, e no eixo vertical as frequências relativas acumuladas. Se vocês quiserem, podem usar também a notação porcentual multiplicando por 100. Então, digamos, aqui mais ou menos o 260 acumula 20% das temperaturas observadas nessa região. 265 já acumula praticamente 70% das temperaturas observadas nessa região. Até o final, onde você tem 100% das temperaturas observadas. Então, é somente isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.